Emoções, orgulho e muitos aplausos foi o que todos presenciaram hoje na Câmara Municipal de Poção de Pedras na entrega dos certificados para mais de 30 alunos da Rede Municipal de Ensino. A avaliação da primeira provinha, Rondes e Camila, é um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionado pelo prefeito Júnior Cascaria. A solenidade para homenagear os alunos que alcançaram um desempenho satisfatório foi marcado por um grande público, lideranças políticas, ministério público, secretários e os familiares dos alunos. Foi surpresa sim, porque tem essa homenagem tão grande para ele, entendeu? A Maria, estou muito emocionada. Hoje significa e representa muito para mim, porque não é qualquer aluna, ela foi destaque na prova por ter a maior pontuação e para uma mãe é muito orgulho e muita felicidade. A provinha Rondes e Camila foi aplicada em todas as escolas do município de Poção de Pedras, nas séries terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental menor. Essa avaliação, logo após, ela foi aplicada em todas as escolas municipais e hoje o evento foi justamente para isso, para homenagear os alunos de destaque na avaliação Rondes e Camila. Eu queria dizer a todos os alunos que estudam e sigam em frente, que um dia vão receber esse certificado. Quer dizer que todos têm que se dedicar ao estudo. O que essa medalha representa para você hoje? Muita honra e dedicação. Para a secretária de Educação, Angela Galvão, de Poção de Pedras, hoje é motivo de uma grande conquista. Em nome dessas crianças, em nome do futuro do nosso município, da nossa educação e do nosso país, nós somos gratos, assim, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de poder contribuir com o nosso trabalho, com o nosso desempenho, de poder estar aqui juntamente com a equipe da educação, tentando melhorar o nosso IDEB, que já melhorou, nós já obtivemos dois pontos no ano passado, no IDEB do ano passado. No próximo ano será a outra vez do IDEB e eu espero que a gente obtenha um êxito melhor. E um evento como esse, hoje, mostra que o município não está de mão amarrada, está, sim, lutando para que desenvolva a educação. Porque um evento como esse faz com que as crianças, os estudantes, se incentivem, se motivem, e motivem os outros coleguinhas deles também. Dr. Renato Madeira avalia o projeto como um grande incentivo para os alunos. Foi de muito valia esse evento, né, porque prestigia, estimula, orienta esses alunos, para que eles possam estar aqui novamente e para aqueles que não estiveram, também se estimulem a se dedicar cada vez mais. E daí a importância dessas crianças terem referência, né, conhecer as profissões, né, porque às vezes não tem nem oportunidade de conhecer. E foi isso que aconteceu comigo, né, a experiência veio trazendo outros caminhos. E aí, desde então, há cinco anos, eu escolhi a carreira do Ministério Público, né. E espero ter estimulado, quem sabe, alguém, alguns, né, alunos aqui, a também trilharem por esse caminho.